Bom dia os amigos, pessoal. Pessoal, eu vou estar explicando pra vocês como iniciar um carneiro hidráulico, né, de início. Vocês fizeram a instalação do carneiro, né, colocou a mangueira na captação, o cano, né, o cano de alimentação. Colou tudo, pessoal, tem que tá tudo colado. Aqui não é o caso, não tá colado, algumas partes, mas tem que tá colado. Encaixou na bomba, é, tá. Tem algumas pessoas que, às vezes, costumam não conectar a mangueira e inicia a bomba sem estar a mangueira conectada. Eu vou mostrar pra vocês a situação aqui. Aí vamos abrir o registro. Eles abrem o registro, ó, a bomba, o que vai acontecer? A bomba, ela não vai bater, ela vai bater uma vez e vai parar assim, ó, jorrando água. Que deu uma pressão excelente, ó, pra vocês verem ali, ó, a força que a água tá jogando, né, pressão excelente. Aí, você vai tentar fazer a bomba funcionar, ela vai ficar pesadinha, vai jogar lá. Aí a pessoa vai tentar, tentar, não vai funcionar. Então, qual que é a possibilidade de vocês fazerem alguma coisa aqui? A primeira possibilidade é conectando a mangueira. Conectou a mangueira, vocês vêm, é, conecta a mangueira na saída. Automaticamente, a água, ela vai subir na mangueira até dar o nível lá em cima. Isso aí é o próprio nível da água, ela vai subir até dar o nível lá, certo? É, depois vocês vão acionar a bomba. Tá, quando tá assim, pessoal, vocês vão ter que acionar algumas vezes. Até ela conseguir pressurizar a saída e começar a funcionar. Ó. Deixa, às vezes, sair um pouco se tiver ar. Ameaçou de funcionar. Vocês vão acionando. Ó, já tá querendo começar a funcionar. Ó. Já ameaçou de funcionar. Às vezes, pessoal, acaba demorando. Porque você tá fazendo um acionamento manual. Aí, pessoal, eu vou mostrar pra vocês um... Ó, vocês vêm que ela não quis funcionar. Talvez vocês vão ter que acionar ela até a água jorrar lá em cima. Ela não quis funcionar, certo? Automaticamente. Qual que é uma das melhores saídas que vocês têm? Registro na saída. Na saída da água. O que vocês vão fazer? Vão fechar o registro. Fechou o registro, pessoal? Aí vocês vão acionar. Deixa vazar um pouco de água. Aí vamos de novo. Ó. Olha só, pessoal. Já começou a funcionar. Aí o que vocês vão fazer? Deu umas 3, 4 batidas. Abre um pouquinho o registro de saída. Ele já injetou um pouco de água na mangueira. Olha lá. Aí a bomba vai fazer o quê? Isso, pessoal, é pra estabilizar a válvula de retenção que tá aqui embaixo. O cilindro vai ficar pressurizado. Aí vocês vão e termina de abrir o registro. Essa é uma maneira, pessoal, de vocês forçar a bomba a estar funcionando sem ter a mangueira conectada. Com o registro, vocês conseguem fazer isso. Aí, ó, pra vocês verem, ó, ela parou. Certo? Vocês fecham o registro e vocês vão ver que ela vai voltar a funcionar normalmente, ó. Tira se tiver um pouco de ar na entrada. Ó. Voltou a funcionar. Aí vocês vão e abrem um pouco o registro. Muitas vezes, pessoal, tem casos que, às vezes, uma solução... Às vezes você tá tendo dor de cabeça com o carneiro hidráulico, que ele não tá firmando, não tá querendo trabalhar direito. Pode ser que a pressão que você tem em relação à subida que você tem, às vezes é uma relação que não tá muito adequada. Então, o que vocês fazem? Com o registro, vocês conseguem manter uma pressão maior aqui no cilindro. E aí, com isso, você consegue que ele trabalhe. Trabalhe bem, ó. E aí, o que vocês fazem? Deixam o registro meio fechado na saída. Quando a bomba tá levando água perto, 100 metros, 150 metros, é um jeito prático de você fazer a bomba funcionar assim, ó. automática, sem ter nenhum mecanismo puxando. E não vai interferir no resultado, porque a água daqui sai com extrema pressão daqui. Então, ela vai jogar no cano com muita pressão, mesmo com o registro meio fechado. Então, é isso, pessoal. É uma dica pra vocês aí. Tchau. 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 Tchau.